Olá, segundo ano. E aí, como vocês estão? Fizeram as atividades? Estão fazendo todas as atividades em dia? Muito bem. E as acrobacias? Fizeram? Tentaram se equilibrar de uma perna só, com as mãos para cima? Eu queria ver vocês fazendo isso. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Aula 17, 23 de abril, sexta-feira. A área Ciências Humanas e o nosso tema de hoje são fontes históricas. Nós vamos voltar ao assunto que nós vimos na última aula. E o tempo? Por que a senhora todo dia pergunta pelo tempo? Porque nós precisamos observar essas mudanças, sabia? Elas são importantes. A gente só se veste de acordo com como está o tempo lá fora. Vamos à data de hoje. O nosso amigo, o calendário do mês de abril. Isso mesmo. A nossa aula de hoje está na data de número 23. Vamos ver quantos dias já se passaram do mês de abril? Vamos lá? 22, 22, 23. Muito bem. Hoje é dia 23. O calendário tem uma sequência numérica que é do menor para o maior. E aí, nós começamos o mês no dia primeiro. E já estamos no dia 23. 23. E hoje é sexta-feira. Quantos dias já se passaram do mês? 23 dias. E faltam apenas sete dias para esse mês acabar. Olha só, sete dias é uma semana. Não é verdade? Então, na próxima sexta-feira, essa folha de calendário vai embora e a gente vai ter uma folha nova. Vamos relembrar os temas estudados. Você lembra o que nós estudamos na última aula? Temporalidade. 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 Nós estudamos as famílias ao longo dos anos. Nós vimos que cada família de um jeito e precisa ser respeitada. Que existem vários tipos de famílias. Tem famílias formadas apenas por mães ou apenas por pais. Tem famílias formadas por avós, por netos. Não importa o formato da família. O que importa é que família é família. E também vimos que a família é o nosso primeiro grupo social e ele é o mais importante. Durante a nossa vida, nós iremos pertencer a vários grupos sociais. E muitas das vezes, nós entramos e saímos deles. Mas a família, a família não. Os modelos de família que nós vimos na última aula. Famílias até sem os filhos. Família é o lugar onde o amor reina. Vamos começar o assunto de hoje. E eu trouxe a minha amiga para vocês conhecerem. Essa é Cecília. Vamos conhecer a história de Cecília? Olá, eu sou Cecília. Tenho oito anos. Estou no segundo ano. Tenho dois melhores amigos. Jacira e Yuri. Eu amo animais. Por isso, adotei um gato, quindim, e uma cadela, jujuba. Eles adoram andar pelas praças comigo. Eu e os meus amigos estudamos juntos na mesma escola. Eles são muito especiais. E eu aprendo coisas novas com os dois. Porque a Jacira é índia. E Yuri tem mãe brasileira e o pai alemão. Eu moro com o meu pai Joaquim, a minha mãe Naomi e o meu irmão Cauã. Nós temos o costume de tomar café da manhã na mesinha do quintal e passear no fim da tarde para ver o pôr do sol. Esses são os meus avós paternos, vô Tito e minha avó Marta. Eles são os pais do meu pai e moramos num mesmo bairro. Eles têm o costume de toda tarde sentar na varanda para ler um livro e de ir ao bingo da terceira idade toda quinta noite. E esses são os meus avós maternos, vô Augusto e vó Helena. Eles são os pais da minha mãe e eles moram na cidade vizinha. E sempre que podem nos visitam. Eles têm o costume de caminhar pelo sítio todo dia depois do café da manhã. E também de ir à igreja aos domingos. Os meus avós se conhecem desde jovens e têm o costume de uma vez por mês se encontrarem para comerem na cidade. Minhas avós costumam falar sempre das mesmas coisas. De quando eram jovens, das amigas de infância e trocam receitas de comidas deliciosas. Já os meus avós, eles costumam falar de como as coisas estão diferentes de antigamente. Todos os anos nós saímos de férias juntos e vamos ao sítio que era dos bisavós maternos. Os avós da minha mãe. Por tradição, passamos o mês vivendo como meus bisavós aprenderam com os mais antigos. Os homens vão pescar e caçar o nosso almoço. Fazem uma fogueira que dura uma semana e as minhas avós fazem as comidas que aprenderam com as suas mães e cantam as músicas que os seus avós cantavam quando fugiram para os quilongos. E qual aquelas que as mães faziam para acalmar os seus filhos na época em que existia a escravidão no Brasil? Olha que imagens lindas. Essa é a tradição da família de Cecília. Você sabe de onde a família de Cecília veio? Observe as imagens. Vamos lá. Na nossa família, temos costumes variados, mas nós mantemos a tradição. Quando eu crescer e tiver filhos e netos, também passarei para eles a tradição dos nossos antepassados. E vocês sabem dizer qual é a tradição da sua família e citar cada costume? Antes de conhecermos algumas das tradições que foram reservadas e preservadas até os dias de hoje por outras pessoas, você viu que coisa linda a família de Cecília? Cheios de costumes e com uma tradição belíssima. E agora, você vai ver e conhecer um pouco mais. Existem muitas pessoas. Não é só a família de Cecília. Existem muitas pessoas que preservam e vivem as suas tradições. Vamos lá. As comunidades quilombolas. Elas vivem, certo? Da forma como eles aprenderam dos mais antigos. Eles produzem o seu próprio alimento. Eles têm as hortas. Eles têm tudo, incluindo a parte cultural, onde eles preservaram as danças, as lutas, o ritmo e o estilo musical. E, principalmente, a sua tradição religiosa. Essas coisas são passadas dos pais para os filhos, para os netos, para os bisnetos. A tradição religiosa das comunidades quilombolas são diferentes de muitas outras comunidades. E precisa ser respeitada. Essa aqui é uma comunidade quilombola da nossa cidade, no distrito de Martinha. Aqui é o grupo de Quixabeira da Martinha. É o samba de roda. Uma das tradições culturais daquele lugar. E o grupo é muito famoso. Essa foto aí, a Pró conseguiu fazer de um vídeo que está passando lá na Google. Justamente, elas foram entrevistadas. E o estilo de dança dela, muito lindo, passou no jornal em cadeia nacional. Isso mostra de como é importante a gente preservar a nossa tradição. Porque, quando a gente valoriza a nossa tradição, as outras pessoas querem conhecer mais sobre ela. Vamos a outra comunidade? Comunidade indígena. Se lembra alguém? É. A Pró. Me lembro de índios, justamente. Na comunidade indígena, é a mesma coisa. E deixa a Pró explicar. Quando o Brasil foi descoberto, os índios realmente andavam com o corpo pintado. Só de tanguinha lá, aquela sainha de pena. De cocá. Com os palitos, espinhos. Do jeito que você imagina os índios antigamente. Mas a gente não vive mais na época do descobrimento. Tem índio hoje dirigindo, dono de empresa, deputado, senador, médico. Usa celular, internet, faz faculdade. Os tempos passaram, os anos passaram. E essas coisas também evoluíram para os índios. Mas os índios mantêm a tradição de enfeites e adereços. E as suas pinturas e os grafismos nas suas peles. Vamos ver? Aqui. Foi no Ceará. Todas essas pessoas que estão aí, elas são descendentes indígenas. E elas foram para um evento. E quando elas saem assim para uma atividade fora da sua aldeia, da sua comunidade. Eles vão vestidos. Mostrando que realmente eles são. Que eles são de descendência indígena. Isso aqui é a foto de uma escola indígena dentro da aldeia. Eles aprendem o português. E como vocês, eles estudam matemática, linguagem, ciências. Eles aprendem a fazer tudinho. Mas eles têm aula da língua deles. Do costume deles. Para que eles nunca esqueçam dos seus costumes. Das suas tradições. Principalmente da sua língua. Que era o tupi. Está vendo? A pró disse que eles evoluíram. Mas eles mantêm essas tradições. Esse foi um período festil. E esses meninos, eles foram pintados dessa forma. Para que a tradição seja mantida. Porque o menino índio, numa idade entre 7 e 14 anos, ele passa por uma iniciação para virar um homem de responsabilidade dentro da aldeia, lá na sua atriz. Nós temos as tradições afrodescendentes, as que foram deixadas e estão vivas até hoje. De quando os portugueses trouxeram os africanos para serem escravos. E nós somos filhos de portugueses, de índios e de negros. E nós somos o povo brasileiro. Essa tradição ficou. Nós temos os costumes e as tradições deixadas pelos africanos. Costumes e tradições deixadas pelos indígenas. E costumes e tradições deixadas pelo povo europeu. Porque depois que os portugueses chegaram aqui, vieram holandeses e franceses também. E depois veio um período em que tivemos muitos povos. Porque o Brasil é um país muito rico, que produzia muita coisa da terra. Café. A terra do café precisava de mão de obra. Então precisou que mais pessoas viessem. E quando eles chegaram da Europa e atravessaram todo o oceano e chegaram aqui, eles também conservaram as tradições do seu povo. Aqui no Brasil, nós temos comunidades de todos os povos, de todo lugar do mundo. E eles mantêm essas tradições vivas. Nós temos comunidades chinesas, japonesas, holandesas, alemãs, dinamarquesas, colônias espanholas, e todas as colônias chilenas de todo lugar do país. Pessoas vêm morar aqui e constroem as suas comunidades, preservando seus costumes. Essa foto, essas meninas, estão num dia muito especial na cidade de Olambra, São Paulo. Elas estão festejando as tradições holandesas, a cultura do seu povo. Em Piracuara, Paraná, existem comunidades italianas. E eles se vestem assim em períodos especiais. Mas as pessoas mais velhas das comunidades, elas se vestem igualzinho, como se estivesse lá na Itália. Cozinham, plantam, comem, falam, vivem e cantam as suas tradições. Olha que roupa bonitinha essa, não é, gente? Essa aí é uma tradição alemã, essa roupa bem engraçadinha. Essa é lá em Santa Catarina, uma das festas populares de Blumenau, chamada Oktoberfest. E eles celebram todas as tradições alemãs. Você gostou de conhecer essas comunidades e as suas tradições? É. E as suas? Nós não temos apenas costumes e tradições de pessoas de outros países. Nós temos costumes e tradições por regiões do Brasil. O nosso país é muito grande e ele possui cinco regiões. Região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e a Centro-Oeste. Nós, aqui na Bahia, fazemos parte da região Nordeste. E, ó, são nove estados. E cada um tem a sua tradição. O São João é uma festa popular do Nordeste. E todo mundo conhece o São João Nordestino, porque é uma festa muito linda e de muita abundância. Nós temos o costume de soltar fogos, de nos vestir diferente. Mas o São João é uma festa de tradição. Ela é muito antiga e foi passada para a nossa geração. Para mim, é uma das festas mais lindas do nosso país. É a parte do Nordeste mais colorido e que mostra para as pessoas que o Nordeste tem uma cultura e uma tradição muito linda. Vamos entender o que é tradição. Tradição é um costume que é transmitido de geração a geração. Ou aquilo que se faz por hábito, como as tradições de uma região, como a Pró acabou de falar do São João do Nordeste. Nós também temos, em outros lugares, outras festas. Na região amazônica, tem a festa do boi bumbá, onde faz tipo um carnaval. E as pessoas vão todas fantasiadas e celebram o boi, que a gente chama de bumba. Meu boi aqui, lá, eles chamam de boi bumbá. E nessa região também tem uma festa muito linda. O sírio é uma festa de tradição religiosa. Então, cada lugar tem a sua tradição. E essa tradição passam-se os anos todos e a tradição permanece. Entendeu? Herança cultural é uma transmissão oral. Oral é o que sai por palavras. Ou seja, não vai ter nada escrito. Não tem um manual de instrução para as tradições de um povo. É a transmissão oral. A gente passa para a próxima geração. Doutrinas, religião, culinária, as lendas. Te lembrou o quê? Isso mesmo. Como o folclore. O folclore, a tradição é passada, ó, de boca em boca. Hoje nós temos textos escritos, nós usamos, par lendas, adivinhas. Mas a tradição, a sabedoria, ela é passada com uma transmissão oral. As pessoas foram passando e repassando e repassando e permanecem. E costume, pró? É o quê? O costume, ele é diferente um pouquinho. É a maneira de pensar, de se comportar. É uma rotina. Pessoal, quando só eu faço. Ou familiar, quando todo mundo faz. Lembra da história de Cecília? Cecília disse que a família dela costuma tomar café da manhã na mesinha do quintal. E todo dia de tarde tem o costume de passear para ver o pôr do sol. É um comportamento. É uma rotina. A Pró trouxe dois exemplos para você entender bem o que é costume. O costume de rotina. Eu tenho o costume de levantar cedo. Ou eu tenho o costume de beber um copo de água antes da refeição. Ou eu tenho o costume de dormir tarde. Isso é costume. Não é tradição. Você faz se você quiser. E quando não quiser, deixa de fazer. Entendeu? E um costume como comportamento. Tinha o costume de falar alto. Aí aprendeu a falar mais baixo. Tinha o costume de andar correndo dentro de casa. E aprendeu a andar moderado dentro de casa. Tradição é algo que permanece. E o costume é algo passageiro. Você pode deixar de fazer quando você quiser. A Pró falou que tradição é passada de geração a geração. Mas, Pró, Hélida, eu não sei o que é geração. Geração é assim. O que é passado? Do passado. Que você não conheceu. Assim, não conheceu o bisavô, a bisavó. O tataravô. O tataratataratataratataratataravô. Essas pessoas a gente já não conheceu. Mas, na nossa família, tem coisas que permanecem do jeitinho de quando eles eram vivos. E isso foi passado. De lado passado. Dos pais, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, até chegar em você. Através dos anos e por muitos anos. Então, a Prózinha trouxe dois exemplos para você. Essa vovó está ensinando as suas netinhas uma receita de família. Ela vai ensinar as suas netinhas a fazer uma torta de cereja. Essa torta é uma tradição da família dela. E ela não quer que essa tradição acabe. Então, ela, por ser a mais velha, vai ensinar para os mais jovens. E quando os mais jovens estiverem adultos, irão passar para os que estiverem mais jovens. E a tradição permanece. E também, eu trouxe essa família. O cacique e os seus três filhos. Você vê que essas crianças estão muito satisfeitas pelo sorriso delas. O cacique, ele é o chefe. Como se fosse o prefeito de lá. E ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem que cuidar da segurança. Cuidar da logística. Quem vai fazer o quê? Quem é responsável por isso? Mas, a maior responsabilidade de um cacique é preservar a tradição. Ensinando aos seus filhos como ser um bom cacique. Como ser um índio de verdade. E manter a tradição indígena viva. Algumas famílias têm o costume de guardar recordações dos filhos. Tem família que guarda o primeiro sapatinho. O primeiro chocalho ou a primeira chupeta. A roupinha do batizado, do batismo. Tem mãe que guarda o dente. Geralmente, quando tira um dente de leite, você grita. São longuinho, são longuinho. Toma esse dente. Pode me dar um sãozinho. Aí joga lá no telhado, né? Tem gente que acha que tirando o dente. Botando embaixo do travesseiro e dormindo. A fada do dente vai botar um real lá embaixo. E tem famílias que pegam o dentinho de leite e guarda de recordação. Que prova que o filho ou a filha passou por mais uma fase importante da vida. Isso é costume. A nossa amiga Cecília, ela aprendeu muitas coisas da sua família, da tradição da sua família. E no texto, Cecília contou pra gente que ela já aprendeu a fazer duas coisas. Que foi a avó que ensinou. Você lembra quais foram as coisas que Cecília aprendeu com a sua mãe e com as suas avós? Você lembra? A Pró trouxe quatro imagens. Cecília disse que ela já tinha aprendido fazer o quê? Sim, isso mesmo. A bonequinha Balmin. A bonequinha que significa felicidade e esperança. E ela aprendeu a fazer o quê mais? Pamonha? Feijoada? Ah, isso mesmo. Pão de milho. Muito bem. A família de Cecília preserva a tradição que recebeu dos seus antepassados. A quem pertencia essa cultura que foi herdada pela família de Cecília? Aos indígenas? Aos africanos? Ou aos portugueses? Esse segundo ano é muito esperto, muito bem. Pertencia e pertence aos povos africanos que vieram para o Brasil. Entendendo a atividade. Aquela que você vai ter que responder em casa. Nossa aula de hoje falou sobre fontes históricas nos costumes e nas tradições. Você vai conversar com um adulto responsável na sua casa a pessoa que lhe ajuda com as atividades. E você vai conversar a respeito da sua família vai fazer algumas perguntas, tá bem? A primeira é de onde vieram os seus familiares? Os parentes do papai, da mamãe, dos avós vieram de outro país? De outro estado? De outra cidade? E você vai escrever o nome do país ou do estado ou da cidade de onde os seus familiares vieram. A questão número dois existe algum hábito ou costume na sua família que foi passado de geração a geração tipo uma comida como aquela vovó estava ensinando para as netinhas ou uma festa tem algo que lá atrás os avós dos seus avós faziam e que a sua família continua fazendo hoje? Você vai anotar o nome aí, tá bem? Tem algum objeto na sua família que foi usado pelos seus avós e agora é utilizado pelos seus pais? Isso. Você vai fazer essa entrevista e anotar tudo por ti? Sua atividade complementar é uma pesquisa. Você vai escolher ou uma festa ou um lugar da nossa cidade Feira de Santana que já tenha sido frequentado por você pelos seus avós e pelos seus pais. Faz um vídeo dizendo como era a festa ou o lugar escolhido no tempo dos seus avós e de como é hoje. Se por acaso você não puder registrar em vídeo registre no caderno ou na folha que a escola enviar. E pode ser um texto ou pode ser um desenho só não pode esquecer de fazer o cabeçalho. O que que você vai fazer na sua folha se você não puder gravar o vídeo e enviar para a sua professora ou seu professor? Você vai colocar o local e a festa. Como? Se os seus avós e vocês costumavam frequentar uma praça ou um parque um rio alguma coisa aqui da cidade você vai anotar o nome e se foi festa você vai colocar o nome da festa. A nossa cidade tem muitas festas tradicionais e tem que ser uma que os seus avós iam e que você vai tá bem? Então aí nessa tabelinha tem como era no tempo dos meus avós ou dos meus pais e como é hoje no seu tempo. E você vai ou escrever um texto pequeno ou você vai fazer um desenho bem bonito para que a professora entenda a diferença de como é a festa ou o lugar. hoje no presente e ontem no passado. Entendeu? Muito bem. Por hoje é só. E eu te espero aqui sempre no mesmo canal. Tchauzinho. 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 Obrigado.